Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o novo deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão da ata anterior. Senhor presidente, Valda Seasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na sexta sessão extraordinária que, iniciada às 15 horas, foi encerrada às 15 horas e longevos 50 minutos. Lida e aprovada a ata, passe seu expediente inicial. Primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda Seasa, senhoras e senhores deputados presentes, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Atila Nunes, que nos acompanham presencialmente, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, e senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. senhoras e senhores deputados auditivos. Senhor presidente, quero iniciar, na tarde de hoje, no expediente inicial, me remetendo à matéria jornalística, estampada em primeira página, no jornal O Globo de hoje, que diz o seguinte, deputado Atila, primeira página do jornal O Globo, dívida do Rio abre embate público entre Castro e Fazenda. Tema que eu falo aqui todas as semanas. O deputado Valdacias é que preside, já fica até entediado com a minha insistência. Mas essa matéria, ela está detalhada na página 24, caderno Rio. Castro e secretário do Tesouro trocam críticas com a foto do secretário do Tesouro e do governador. Senhor presidente, deputado Atila Nunes, veja só, nós invertemos os tempos que vivemos. Eu costumo dizer que são tempos difíceis, porque desde quando, senhor presidente, um secretário do Tesouro vem a público para rebater o governador. Secretário do Tesouro foi eleito por quem? É chefe de que poder? Não foi eleito nem é chefe de poder nenhum. E vem a público rebater, mais uma vez, fazendo o que todos os governos últimos assim o fizeram, culpando o Estado porque a despesa de pessoal cresceu. Como fosse possível gerir o Estado do Rio de Janeiro sem gastos sem gastos de pessoal. O Estado, na área da educação, da segurança pública e da saúde, só pode funcionar com funcionário público concursado, qualificado e justamente remunerado. E o secretário do Tesouro, que não faz essa fiscalização na União, não faz essa fiscalização na União, que não tem problemas, porque é um auditor ou um funcionário de alta graduação na fazenda, acha que os funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro têm que ficar amíngua para conseguir meta fiscal. E como conseguir meta fiscal, senhor deputado Atila Nunes? Porque, veja só, o Rio de Janeiro renovou o regime de recuperação fiscal em junho de 22. Na data que ele renovou o regime, ele apresentou, antes de renovar, as metas para os nove anos seguidos. E no dia seguinte que ele renovou, a União publicou a lei complementar 194 de 22. No dia seguinte que usurpou entre 1º de julho de 22 e 30 de junho de 23, usurpou do Estado do Rio de Janeiro 8,5 bilhões de reais. Como é que você ia cumprir as metas fiscais? E, a partir daí, ano a ano, esse rombo passou a ser parte integrante das contas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Se o senhor pegar a LDO para 2025, que já está na casa, vai ler lá que a lei complementar 194, que reduziu a alíquota de combustível, energia, telecomunicações, de 32 para 18%, está efetuando a perda de 7 bilhões e meio a cada ano. Sucessivamente. Como é que você vai cumprir meta fiscal? Mas, o chefe do Tesouro não viu nada disso acontecer. não viu porque não quis, porque é fácil imputar, sempre defeito aos Estados, no plural, e nunca a própria União. Ele desconhece o que talvez seja pacto federativo, senhor presidente. Então, é necessário e fundamental que o Estado do Rio de Janeiro, que está em regime de recuperação fiscal, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Rio Grande do Sul e o Estado de Goiás, no mínimo, esses Estados, sem querer excluir os outros, possam repactuar as suas dívidas com a União. Até porque o juro que é cobrado e o próprio Tesouro já reconheceu é um juro extorsivo, é IPCA mais 4% ao ano. Senhor presidente, nós vamos, nós iríamos pagar de principais juros da dívida este ano e de 24, 6,9 bilhões de reais. em 28 de dezembro do ano passado, na medida que o Estado não cumpriu as suas metas fiscais, porque a União cortou, tomou na mão grande as nossas receitas, reduzindo as alíquotas de 32 para 18%, o Estado não cumpriu, por via de competência, foi ainda multado em 30% do valor. Vai pagar este ano 9,5 bilhões de reais de principal mais dívida. Essa que é a questão central. E acho até que o governador foi ao Supremo muito tarde, já devia ter ido há muitos em muitos anos. Porque na hora que publicou a 194, deveria ter ido ao Supremo, quer seja o governador, quer seja a associação dos prefeitos do Estado do Rio de Janeiro. E por que, senhor presidente? Porque quando a gente fala de perda de ICMS, 75% dessa perda é do Estado e 25% dessas perdas são dos nossos 92 municípios. É essa partição constitucional do ICMS. E nada disso foi feito à época. E agora os números estão mostrando que nós estamos a caminho do cadafalso. A LDO de 2025 prevê para 2025 um rombo de 13,5 bilhões de reais, deputado Átila. Porque este ano a previsão foi de 8 bilhões e meio. E desses 13,5 bilhões de rombo previsto para 2025, não caia da cadeira não, deputado do Átila. 11 bi 11 bi é para pagar principal e serviço da dívida. E 26 e 27 só faz crescer. De 11 vai para 13 e depois para 14. Bilhões. Então, nós estamos com os dias contados. Estou fazendo até uns estudos, fazendo gráficos, curvas, etc. Mas, empiricamente, eu afirmo que, se nada for feito, no meado de 26, não terá dinheiro para pagar a folha. O Estado repetirá o que aconteceu em 2016. E o que ganha a união com isso, senhor presidente? Nada. O que que ela deveria fazer a união se o Estado quebra? Intervenção. vai fazer intervenção no Rio, intervenção em Minas Gerais, intervenção no Rio Grande do Sul, intervenção em Goiás, que estão no regime? Para fazer intervenção, tem que tirar os Estados do buraco. E, para tirar do buraco, tem que chegar com um saco de dinheiro, aqui no Rio de Janeiro, com os 20 bilhões de reais. Como é que faz? Se a união também está ali, quase esgoelada. Aí, diante desse quadro, a gente lê as matérias jornalísticas e vê a famosa PEC do quinquênio para o judiciário, com uma previsão acumulada de um rombo de 84 bilhões de reais, há três anos. Ora, se essa PEC do quinquênio passa, os Estados vão junto, porque não é o judiciário, não é o poder judiciário, quer dizer, a justiça, o Ministério Público, a defensoria e atividades correlatas, cavando mais esse buraco. Então, a gente fica muito em perplexidade em relação ao rumo que tudo está tomando. E, infelizmente, a maioria dos nossos gestores, a maioria não são todos, deputado Atilano, a maioria dos nossos gestores acham que nada está acontecendo, que a vida está tranquila, que dinheiro não falta, gestor incompetente é que não falta, deputado Atilano, tem arrodo para ser elegante com o rótulo, gestor incompetente, até porque as nomeações não guardam nenhum princípio de competência e, de uma maneira geral, passam por questões mais políticas eleitorais. Dito isso, senhor presidente, nós vamos aqui continuar com esse tema, porque ou se renegocia a dívida ou o Estado quebra? Próximo orador escrito é o nobre deputado Atila Nunes, que dispõe de 11 minutos. Obrigado. 11? Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, eu gostaria de fazer um registro muito importante, porque eu estive numa reunião no domingo, junto com o meu filho, o vereador Atila Nunes, na entrega da placa a mais antiga tenda espírita do Estado do Rio de Janeiro, pelo menos da cidade do Rio de Janeiro, com certeza, fundada em 13 de outubro de 1924, quer dizer, lá se vão quase 100 anos e oficialmente a tenda espírita Mirim, que é dirigida pela mãe Janaína Figueiredo, está inscrita no Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, quer dizer, o centro foi reconhecido oficialmente, agora, dia 29 de abril, mostrando a importância cultural da tenda espírita Mirim. eu estive lá numa festa belíssima e desejo nesse instante uma casa que tem mais de 3 mil médiuns, divididos em nove filiais, inclusive no Brasil e fora do Brasil, e que fique esse registro merecidíssimo homenagem à tenda espírita Mirim. senhor presidente, senhores deputados, eu estava ouvindo aqui o deputado Luiz Paulo e o deputado Luiz Paulo disse que o Brasil está sem está com ele usou uma expressão, não é foi desgovernado, ele falou o seguinte, que está no rumo errado. Eu diria, numa linguagem náutica, que o Brasil está à deriva. É como se fosse uma barca da Rio Niterói que perdesse os motores, está à deriva, o capitão do navio que se aproxima muito mais do comandante do Titanic, permite que ele já não sabe mais o que que é bombordo, o que que é boreste, o que que é proa, o que que é popa, e o Brasil está exatamente assim. E, nesse ínterim, o comandante desse navio grava um vídeo com uma jaca na mão, dizendo que aquilo é uma jaca, ou, então, diz que já está comendo picanha e cerveja numa solenidade da Azul, mas aqueles que não estão podem comer verduras orgânicas, e sempre ouvindo a primeira dama, coloca uma gravata cheia de cachorrinhos e solidariedade ao Joca, o cachorro que morreu no transporte da companhia aérea Gol, e vamos sair em viagens para Londres, para Arábia Saudita, para Dubai, para Paris, para Portugal, para Espanha, para Alemanha, em castelos, pirâmides, alguma coisa em torno já de um bilhão, um bilhão de reais gastos em viagens, aluguéis de limusines blindadas, cafés da manhã nababescos, almoços e jantares regados a vinhos gran cru, de milhares de dólares, sectos acompanhando essas viagens, como foi o caso da China, foram necessários vários aviões para transportar aquele secto presidencial e, no retorno, lembraram que precisavam de uma cama nova de 42 mil reais e também de um sofá de 60 mil e a mesa iria custar 200 mil reais. e, evidentemente, a primeira-dama tem uma grande ascendência sobre o presidente desse navio que continua à deriva. O ministro da Fazenda, que diz que não conseguiu se formar em economia, no máximo ele fez dois meses porque colava, é um advogado. temos 38, 39, talvez, 40, 37, não importa de, poderíamos dizer, de pessoas absolutamente clandestinas, que eu desafio qualquer deputado ou deputada que me diga pelo menos 10 nomes, 10 nomes de ministro, está razoável? 10 nomes? Eu não vou pedir cinco, vou pedir 10, 10 nomes de 39, está bem razoável, não é isso? E ninguém vai ser capaz de dizer, pode falar no Haddad, talvez Rui Costa, é, e, 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 e mais ninguém. Não se sabe para que tem essa quantidade gigantesca de pessoas gastando para cima e para baixo jatinhos da FAB para ver jogos de futebol ou para ver leilões de cavalos, como é o caso do ministro das comunicações, e é esse é o Brasil, esse é o Brasil em que onde se explora a imagem do Joca e uma coisa que me chamou atenção foi quando a primeira dama, Janja, ela diz assim, eu mandei chamar o ministro, o ministro de portos e aeroportos para ele tomar uma atitude, não foi o Lula, não, vocês querem que eu repita isso? A Janja falando, eu mandei chamar, ela não ocupa um cargo público, nada, absolutamente nada, eu mandei chamar o ministro dos portos, aeroportos, para verificar o que aconteceu com o cachorro, assim, 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 pegando uma carona, evidentemente. se tivesse alguém que fazer alguma coisa nessa área, teria que ser a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e não o ministro de portos e aeroportos, que, aliás, eu nem sei para que serve ministro dos portos e aeroportos, porque antigamente isso estava tudo em infraestrutura, mas no governo Lula tudo é possível. depois do jantar na casa do Sarney, porque aquilo não é mansão, aquilo é o próprio Louvre. É uma coisa extraordinária. Pois não, delegado? Pois não, deputado? Só uma partezinha. Eu fiquei mais impressionado do senhor estar falando de muitas atitudes, muitas ações, mas também tem as omissões. Eu fiquei muito impressionado sobre o silêncio que foi o fato do filho do presidente Lula ser acusado pela agora ex-esposa de violência doméstica e o judiciário conceder as medidas protetivas para ela, ou seja, tem fundamento sobre as agressões físicas, verbais. Que silêncio, deputado. É uma coisa espantosa. Eu não sei, V. Exª está falando das ações, mas também tem as omissões. Não é verdade? Obrigado. Eu tenho que pegar esse gancho, porque esse gancho aí é importante. O deputado Carlos Augusto lembra uma coisa muito séria. A omissão das ONGs, das comissões no Senado e deputados federais e também em todas as assembleias legislativas das comissões das mulheres, em defesa das mulheres, não teve uma ONG, não teve um movimento feminista e, dias depois, a primeira dama manifesta a indignação contra a violência doméstica, mas não contra o enteado. Podia ter disfarçado, pelo menos, ninguém falou nada. Claro. E aquela camiseta, porque eu cheguei a ver essa camiseta aqui no plenário no Palácio Ceradentes, mexeu com uma, mexeu com todas. Depende de quem mexe, não é? É verdade. Depende de quem mexe. Daí foram mexer mais um pouco e tal, e aí repararam que o rapaz também é homofóbico, ele não é nenhum anjinho, mas o silêncio não foi só dos movimentos feministas, delegado. O movimento também foi da própria mídia, que logo depois abafou o assunto e morreu o assunto. E ninguém fala mais sobre isso. Então, as ações, sim, é verdade, as omissões me parecem muito pior. Deputado Carlos, o senhor é um homem maduro, deve ter pego um bom, embora seja mais jovem, mas deve ter pego um pedaço do regime militar. Um pedacinho, pelo menos, o senhor deve ser um homem aqui, de 40 anos, talvez, no máximo, não é? Nem isso. Só das histórias. Só por livros. 30 e poucos? Não, não sei. O senhor é muito jovem. Eu já passei um pouquinho disso aí, mas eu estou gostando de vossa excelência. Continua diminuindo. É porque durante... O Luiz Paulo é testemunha disso, dessa área? Deputado Luiz Paulo. Não, o Luiz Paulo viveu todas as guerras. Ele militar e civil exército. O Luiz Paulo participou de todas as guerras do Luiz Paulo. Luiz Paulo é... Eu não me recordo de ter visto citação do Luiz Paulo na Guerra dos 100 Anos. E eu estudei isso no colégio. Deputado Luiz Paulo, vossa excelência foi um dos testemunhas, uma das testemunhas nessa casa, junto com o deputado Carlos Bink, que já foi guerrilheiro, o senhor foi testemunha do regime militar. O senhor viveu o regime militar. O senhor viveu o que eu digo, o senhor não é responsável pelo regime militar, mas o senhor viveu aqueles tempos, os anos de chumbo do regime militar. Não é verdade? Perfeitamente, senhor presidente. Eu sou um homem de 78 anos. O golpe foi em primeiro... Ou 31 é melhor. 31 de março. De 1964. De 1964. E eu entrei para o Estado em 18 de janeiro de 1965. Foi logo depois, não é? Então, por via de consequência, quando teve o golpe, eu era um menininho de 18 anos. E depois de 65, um ano depois, eu entrei na faculdade de engenharia e como estudante de engenharia, participei de todo o movimento estudantil contra o golpe. se lembra do Pasquim? O Pasquim, de Renfio, Ziraldo, Ivan Lessa, Bilô Fernandes. Marcou época na minha geração. Era a resistência, não é? Exatamente. Lutando pela liberdade de expressão que a censura invadia. eu trabalhava na época em três jornais. Correio da Manhã, que não existe mais. Quer dizer, hoje existe, mas não é aquele Correio da Manhã. O Grande Correio da Manhã. O Grande Correio da Manhã. Correio da Manhã, o Jornal Última Hora e o Jornal O Dia. E nós trabalhávamos, nós todos jornalistas, trabalhávamos. Notei que o senhor não citou o Globo, porque naquela época... Não, não. No Globo eu trabalhei na Rádio Globo. Naquela época não era assim, um jornal muito... Mas só para que o senhor tenha noção, nós trabalhávamos e na redação, isso foi na época do Val, ele não pegou essa época, existia um sensor, tinha um sensor na redação, com uma caneta vermelha, ele decidia o que poderia ser publicado ou não. e qualquer semelhança com os dias de hoje do Brasil não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Eu só faria uma ressalva, deputado Adilano, que vossa excelência, quando aconteceu o golpe em 31 de março, vossa excelência ainda era menino. O senhor veio conviver com isso uma década depois. Não, tinha 15 anos e comecei a trabalhar aos 18 anos no jornal O Dia e a Notícia. Não, foi com 18 anos. Na Rádio Nacional eu comecei aos 18 anos e meio. Eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava sobreviver. Tinha tido uma boa educação, estava fazendo faculdade e eu precisava vencer, precisava trabalhar, só que eu era um apaixonado pelo jornalismo, apesar de ter acabado me formando advogado, etc. mas o jornalismo sempre foi minha paixão, deputado Luiz Paulo. O que eu me refiro é que pessoas como o senhor e tantos brasileiros que lutaram pela liberdade de expressão, jornalistas que ainda estão vivos, que testemunharam, o próprio Carlos Mink, que foi guerrilheiro, que foi de movimentos combatendo a ditadura militar e companheiros dele, hoje, da esquerda, silenciam absolutamente sobre os desmandos que acontecem no Brasil com um amordaçamento indesculpável, com ameaças de que vou bloquear a sua rede, vou bloquear o seu Facebook, vou bloquear o seu Instagram, vou bloquear o seu Twitter. É sempre ameaça. Não pode criticar, hein? Não pode criticar as urnas eletrônicas. Olha, não pode falar sobre isso da vacina, não pode falar não sei o quê. E as pessoas... Não, senão eu pego o seu passaporte, eu castro o seu passaporte, eu bloqueio as suas contas da sua casa, eu bloqueio o seu pagamento. E o silêncio, silêncio, silêncio dos jornalistas, e o silêncio criminoso da ordem dos advogados do Brasil, que saudade de um Sobral Pinto, que saudade de um Sobral Pinto. Sr. Presidente, eu não vou me estender mais, já tomei muito tempo dos colegas, é só para lembrar que estão votando lá pelo Senado, eu não sei se suspenderam a votação, mais uma garfada no bolso do povo brasileiro, dessa vez da volta do DPVAT, que vai colocar 15 bilhões de reais no bolso do governo petista. A propósito, o senador Humberto Costa, que na lista da Odebrecht era chamado de, tinha a alcunha, o codinome de Drácula, ontem, não sequer doou os números, e no Brasil, infelizmente, tem 8,7 milhões de pessoas miseráveis, isto é, sem condições de comer, ao invés dos 120 milhões da Marina Silva. Um erro aí apenas, ela errou por pouco, de 120 para 8. É um erro irrelevante. E, Sr. Presidente, fechando mesmo, sobre a dengue, nós atingimos, finalmente, 4 milhões de pessoas infectadas pela dengue. E não temos vacina. E muitas vacinas estão vencendo em vários estados brasileiros, porque não estão sendo aplicadas. E a vacina que tinha sido comprada no primeiro ano do Japão, não foi comprada pela Nízia Trindade, ministra da Saúde. Isso, evidentemente, eu não vou entrar no discurso barato, demagógico, de chamar o Lula de genocida, até porque isso não se caracteriza como genocídio. Mas eu posso caracterizar como uma pouca vergonha do Ministério da Saúde. Eu posso classificar como omissão criminosa do Ministério da Saúde. A ministra Nízia Trindade definitivamente é uma pessoa despreparada para ser ministra de Estado. Ela e, pelo menos, mais da metade dos ministros são despreparados. Senhor presidente, eu peguei aqui algumas coisas, mas eu não vou me expor mais, não, porque depois do cão joga da exploração barata e demagógica que fizeram com o cachorrinho, aliás, brasileiro, eu não sei se vocês já observaram, o político brasileiro, político, adora uma alça de caixão. Já repararam? Hein? Olha, uma alça de caixão pode ser de cachorro ou de ser humano. Porque isso dá voto, vocês sabiam o que dá voto? Quantos que pegaram na alça do caixão de Getúlio Vargas que se elegeram por anos e anos, getulismo? Isso não é da época sua, não. Mas elegeu durante décadas os getulistas, não vou nem citar os nomes, né? Brizola, Iara Vargas, não sei, um monte deles aí, né? E de vez em quando, quando morre alguém, pega na alça e elege, pelo menos, durante dois mandatos alguém, o Joca capaz de eleger pelo menos um ou outro deputado que deve estar dizendo coitado do Joca, vamos fazer o dia internacional do Joca, vamos não sei o que do Joca, Joca para cá, Joca para lá. E, evidentemente, eu, por exemplo, que tenho cachorro e prezo por cachorro, amo cachorro, é óbvio que eu me choquei com o Joca, mas daí, você pegar o episódio do Joca e explorar de uma maneira absolutamente vergonhosa, como está sendo explorada, aí não dá. Aí não dá. Senhor presidente, eu quero agradecer a sua profunda paciência com o seu amigo aqui, eu prometo da próxima vez me deter no décimo primeiro minuto da minha fala, e o senhor, um ato de generosidade, permitiu que eu me alongasse, mas eu tenho certeza que Deus haverá de recompensá-lo por tanta generosidade com esse seu colega aqui. Que Deus o guarde, que Deus o proteja, que Deus o abençoe e que o senhor sempre esteja seguro na sua caminhada em direção ao SEASA. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero registrar aqui a presença do nobre amigo Creb Lopes Jacaré, pré-candidato de Nova Iguaçu, seja bem-vindo aqui nessa Casa de Leis. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Eu se me divirto. Obrigado.